Tá vendo esses desenhos na tela aí? Esses aí são alguns desenhos que eu faço. Agora, olha esses outros desenhos aí na tela. Esses desenhos aí, pessoal, são dos meus alunos. Já passamos de mais de 1.100 alunos. Você quer realmente aprender a desenhar, aprender a colorir seus desenhos em menos de uma semana? Eu não tô te prometendo, eu te garantindo. É só você ir embaixo na descrição do vídeo e clicar naquele link. Faça igual os meus alunos, não perca tempo. Garanta sua inscrição hoje mesmo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.